O que se passa no coração e na mente dessa pessoa? O que se passa no coração e na mente dessa pessoa? Cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá? O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? Você só tem que mentalizar esse ser humano aí, tá? Mais nada. O resto você deixa comigo. O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? Gente, quero lembrar vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Tem especialidade na área amorosa. Exatamente isso. O que se passa na cabeça e na mente dessa pessoa? Gratidão a todo mundo que tem se inscrito no canal. Todo mundo que tem ativado o sininho. Muito legal ter vocês aqui. Perceberam que agora são quatro opções? O que se passa na mente e no coração dessa pessoa? O que se passa na cabeça e na mente dessa pessoa? O que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa? O canal Inigma Veriente. Lembrando a vocês que as duas últimas opções, a 4 e a 5, são para pessoas que nunca tiveram nada, tá, gente? São para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Vocês pediram e eu aceitei a sugestão. Então, portanto, da opção 1, 2 e 3 é para quem já teve alguma coisa. A opção 4 e 5 é para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Faça a sua escolha. Opção 1, o baralhinho da Santa Sara Cali. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho marrom. Opção 4 e 5, para quem nunca teve nada com essas pessoas. Opção 4, o baralhinho branco. Opção 5, o baralhinho azul. Não conseguiu fazer a sua escolha? Dê uma pausa no vídeo. Eu vou dar segmento para o vídeo não ficar muito comprido. Vamos para quem escolheu a opção número 1. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. O que se passa na cabeça e no coração dela. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Mentaliza essa pessoa, por favor. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce. Vamos lá pessoal. Para quem escolheu a opção número 1. O que se passa na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa, na verdade. Ela pensa muito. Numa situação que aconteceu. Onde vocês brigaram. Se afastaram. Alguma coisa acontecendo aí. Que houve uma finalização. Essa pessoa pensa muito nessa situação. Por que ela pensa? Porque tem amor por você. Tem tanto amor que essa pessoa vigia você. É uma pessoa que procura saber o que você está fazendo. É uma pessoa esperta. E ela já está bolando alguma coisa. Para realmente tirar esse bloqueio. Esse afastamento que vocês estão. Essa pessoa tem amor por você. Tem desejo. E na cabeça dela passa vontade de se reconciliar com você. Igor. E no coração dessa pessoa. O coração dela, gente. Tem saudade. Tem saudade. Tem esperança de uma reconciliação. Sente muito a sua falta. Porque existe amor. Existe vontade de estar junto. Existe vontade de ter alegria ao seu lado novamente. No coração dela. Ela tem vontade de mandar mensagens. Ela tem vontade de se comunicar com você. Pensa demais em você. No coração. É muito o sentimento que essa pessoa tem. Tem muito desejo por você. O desejo sexual aqui é muito forte. E no coração dela. Passa a vontade de resolver tudo isso. Para poder estar junto com você novamente. Aqui, pessoal. Existe amor sim, tá? Essa pessoa realmente não brinca. Quando ela fala que gosta de você, tá? Para a maioria das pessoas. Aqui tem amor. E é isso que passa na cabeça e na mente dessa pessoa. No dia de hoje. Lembrando a vocês. Por alguma aventura aí. E você achar que não combinou com o seu caso. Porque é uma tiragem para muitas pessoas. Você faça uma consulta particular. O WhatsApp para consulta particular é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Lembrando também da promoção. Para quem não pode pagar uma consulta completa. Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Agradeço por se inscreverem no canal e pelos likes. E por ativar o sininho. Opção 2 para quem já teve um relacionamento com essa pessoa. O que se passa na cabeça dessa pessoa. Canal Enigma do Oriente. O canal da coruja. O que se passa no coração dessa pessoa. Para quem já teve algum relacionamento com ela, tá? Vamos ver o que se passa na cabeça e no coração. Para quem escolheu a opção número 2. Essa pessoa pensa em relação a você o seguinte. O que se passa na mente dela. Ela pensa em te ter uma segurança. Em trazer uma estabilidade para você. O pensamento dela é um pensamento de quem ama. De quem quer viver com você. É um pensamento de quem quer te surpreender. Quem quer voltar para os seus caminhos. Porque existe amor. Isso mesmo. Falei voltar. Por quê? A maioria das pessoas aqui estão separadas dessa pessoinha que você pensou. Essa pessoa está no seu caminho. Na linha de sentimento. Essa pessoa pensa em sentar e conversar com você. Com mais clareza. Por quê? Ela está vibrando verdade. Ela quer ser mais honesta com ela mesma e com você também. Ela quer trazer uma segurança para você. Na linha de sentimento. Ela sente o dever de ter você na vida dela. E de trazer uma segurança. Na linha de sentimento. Ela quer um novo ciclo com você. Uma nova oportunidade. Por quê? Muitos aqui terminaram. Houve um fim. Essa pessoa te ama. Te deseja. Te quer. É uma pessoa leal. Isso que ela vibra. E na linha de sentimento. Ela está vibrando tristeza. Desgaste. Arrependimento longe de você. Tá? Para você que escolheu a opção número dois aqui, gente. Essa pessoa está vibrando isso em relação a você. Vibrando uma energia de reconciliação. Uma energia de amor. E ela está arrependida. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços. É especialidade na área amorosa. Tem uma promoção. Por tempo limitado. Aonde eu respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio. Pelo WhatsApp. Ok? Quero agradecer a você que está se inscrevendo. Você que compartilha o vídeo. Novidade. Segunda-feira tem live. Às 20 horas. Conta para todo mundo. Com sorteio de consultas. Para quem mais compartilha a live. Opção três. Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. E quer saber o que se passa na cabeça e no coração dessa pessoa. Em relação a você, né gente? Vamos ver o que essa pessoa sente por você aqui. O que está no coração dela. Tanta gente separada, né? Para você que escolheu a opção número três. O que se passa na cabeça dessa pessoa, Igor? Com relação a mim. Gente, essa pessoa, ela pensa muito no amor que vocês têm um pelo outro. No amor como cresce. O amor cresce muito dentro dessa pessoa. Essa pessoa te deseja muito. Tem muito desejo. Tem muito amor. E ela pensa em vir nos seus caminhos. Trazer algo concreto. Trazer uma base. Trazer uma estabilidade para essa relação. O que ela sente? O que ela sente? Sente amor. Carinho. Amizade. Sente lealdade em você. E aqui, ó. Ela já pensa em vir atrás de você. Vigia você. É uma pessoa que está mais atenciosa. É uma pessoa que está mais esperta para o sentimento dela. Ela sente uma paixão. Sente desejo. Sente harmonia. Sente tristeza por estar afastado. Ou afastada. E sente aqui, ó. Arrependimento de não ter te tratado como você merecia. Sente que foi imatura. Sente que agiu por impulso. Tá? É isso que essa pessoa sente. Canal Enigma do Oriente. Cada vez mais completo. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidades na área amorosa. Tenho uma promoção por tempo limitado. Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Ops, xauriô. Salve o meu povo cigano. Essas duas tiragens agora, 4 e 5, é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos descobrir o que essa pessoa pensa, o que passa na cabeça dela em relação a você e o que passa no coração dela em relação a você. Você que nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver o que se passa na cabeça e no coração dela em relação a você. Gente, para você que nunca teve nada com essa pessoa, o que passa na cabeça dela em relação a você? Essa pessoa é uma pessoa que ela está começando a ter um tipo de sentimento por você, tá? Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que você traz uma harmonia, você deixa ela alegre, deixa ela feliz, tá? E com isso está começando a despertar sentimentos na cabeça dessa pessoa. Ela pensa nas dificuldades que ela está passando e ela pensa em algum desgaste que ela pode estar passando, tá? Em relação a você. Por quê? Ou ela está passando desgaste em relação a você ou ela está trazendo desgaste pra você. Tem uma energia aqui que ela acha que está realmente sobrecarregando você por alguma razão. O que ela sente por você, Igor? Olha, o que ela sente por você é o seguinte. Se a pessoa tem dúvida do que ela sente por você, no coração dela ela está com dúvida, tem desejos por você, sim. Ela gosta de estar com você, mas na hora que ela vai até você ela tem um bloqueio, ela cria um bloqueio. Ou seja, essa pessoa está passando por algum tipo de trauma do passado, por isso que ela não se jogou totalmente ainda pra sua vida. Por quê? Vejo aqui que a energia que ela está resolvendo alguma coisa na vida dela, pra poder ficar livre pra você. Automaticamente, na mente dela, ela tem um bloqueio de não se envolver com ninguém agora. Mas, ao mesmo tempo, ela tem sentimento por você e ela sabe disso. E ela tem muito desejo também. Só que, no momento, ela está fechada, tá, gente? Ela sofreu um trauma grande aí, mas é momentâneo, porque essa pessoa aqui tem sentimento por você. Pra quem escolheu um montinho em quatro, que nunca teve nada com essa pessoa. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp, tá bom? Quero agradecer a todos os likes, todos os compartilhamentos e todo mundo que tem se inscrito no canal. Opção 5, pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver o que ela pensa, o que taça na cabeça dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver aqui, pessoal. Você que nunca teve nada com essa pessoa. Bom, vamos lá. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, o que se passa na cabeça dela em relação a você? Se a pessoa pensa em te dar oportunidades, tá? Ela sente muito segura ou segura ao seu lado. O pensamento dela está muito forte em você. Ela está até sem saber o que fazer, tá? Porque você vibra muito no pensamento dela. Igor, o que ela sente? Desejo, sente alegria, sente momentos felizes quando está com você. Só que ela vibra no racional, ela vibra na razão, uma pessoa um pouco fria, não demonstra. Eu vejo a situação mudando e essa pessoa realmente trazendo uma mudança nessa frieza. Ela cortando essa frieza e deixando o que ela sente agir. O que ela sente vai predominar. Essa pessoa está começando a gostar de você de uma forma real, tá? Gente, esse é o canal Ninho Adoriente. Sempre tentando fazer o melhor pra vocês, tá? Gostou? Peço apenas a contribuição de um like. Que você compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Um beijo!